E aí, bora começar 2018 descobrindo se você é ou não é um editor profissional? Antes de você descobrir se você realmente tem o profissionalismo na sua veia, aproveita para se inscrever aqui no Brainstorming Tutoriais. Essa é a última vez que eu estou te pedindo esse ano de 2017. E aproveita também já para deixar o like da confiança nesse vídeo aqui. Eu sei que provavelmente você está aí nos preparativos para estourar aquele champanhe, estourar aqueles fogos no céu também, mas tem uma coisinha que vai pagar tudo isso, que no caso é o seu trabalho. E como saber se você já está pronto para ser um editor profissional ou se você já é um editor profissional? Então eu separei três pontos aqui que você vai poder refletir, pensar um pouquinho para saber se você é ou não é profissional ainda. Antes de eu te falar o sereis ponto, você tem que entender que existe uma base que, pelo menos eu acredito, que seja o principal que define se a pessoa é ou não é uma profissional do audiovisual. Na minha opinião, um profissional da edição de vídeos é um cara que entrega um resultado de alta qualidade e recebe financeiramente por isso. Sim, estou falando de grana. Afinal, um profissional de verdade não é pago com amor, com carinho, com abraços, com uva passas nesse final de ano, panetones, cesta de ano novo, nada disso. Um profissional de verdade recebe proporcionalmente por aquilo que ele produz. E agora sim, o primeiro ponto que eu acho que um profissional de verdade tem é o workflow de profissional. O seu fluxo de trabalho precisa, pelo menos, parecer profissional. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você se denominar um profissional sendo que você não tem ainda um equipamento que consiga entregar resultado de qualidade. Por exemplo, vamos supor que você é uma câmera super cara, só que o seu computador nem aguenta trabalhar com os arquivos da sua câmera do jeito certo. Isso não é muito profissional da sua parte. E aí fica calmo, que eu não estou querendo dizer que se o seu equipamento é barato, é um equipamento de iniciante, equipamento que está começando, sei lá, você ainda não teve muita grana para investir, não estou dizendo que é por causa disso que você não é profissional. O que eu estou querendo dizer é que se você não tem estrutura para entregar o material de qualidade que você está prometendo para a pessoa que você vai entregar, isso sim é um pouco antiprofissional da sua parte. Por exemplo, não adianta nada você prometer para a pessoa que você vai entregar um vídeo nível propaganda do iPhone, sendo que você nem tem um computador que consegue rodar o cinema 4D para você modelar um celular ali dentro. Você está entendendo a discrepância que rola? Então é muito importante você conseguir ter o material necessário, os equipamentos necessários para entregar o nível de qualidade que você está prometendo. Segunda coisa, está na forma como você lida com seus clientes. E aí, desde como você capta os clientes até como você trabalha com eles, conversa com eles, manda propostas, enfim. Por exemplo, uma coisa muito profissional de se fazer é entregar um contrato sempre que você for realizar um serviço de edição de vídeos. Dessa forma você se protege, seu cliente se protege, fica todo mundo tranquilo para trabalhar junto. A forma como você entrega o seu material também define se você é ou não é um profissional. é muito melhor alguém que dá possibilidades de alterações para o cliente, alguém que é bem tranquilo com relação à forma de entregar o material, seja por meio físico, tipo Blu-ray, tipo DVD mesmo, seja por meios digitais. E uma pessoa profissional sempre está preocupada com tudo isso, está preocupada com o que o cliente vai achar do que eu estou entregando. E por fim, o terceiro ponto que eu acho que é um dos mais importantes e também é um ponto bastante polêmico, que é cobrar o preço justo pelo seu trabalho. E por que eu falo que isso é bastante difícil? Primeiro porque aqui no canal mesmo a gente já tem um monte de vídeos falando sobre como cobrar, como conseguir o primeiro trabalho e tal. Vou deixar alguns desses links aí na descrição para você entender meu ponto de vista um pouquinho melhor. Mas basicamente o que eu queria deixar nesse vídeo aqui é o seguinte. Existem clientes e clientes, existem trabalhos e trabalhos. É claro que se você vai executar um trabalho, por exemplo, para o mercado da sua rua e você vai executar um trabalho para o Carrefour, você não vai cobrar o mesmo tanto que você cobraria do mercado, assim como você não vai cobrar o mesmo tanto que você cobraria do Carrefour. Você está entendendo a diferença? Porque é claro, aqui no Carrefour você vai ter um nível de pressão diferente, o seu vídeo vai para outros lugares, mais pessoas serão atingidas pelo seu vídeo. Enquanto aqui, o seu cliente às vezes nem sabe muito de audiovisual, às vezes ele está começando agora a produzir os videozinhos dele, vai mostrar ali para o pessoal do bairro e tal, alguma coisa nesse sentido. Então, percebam essa diferença. É claro que você tem que pesar isso na sua balança quando você estiver pensando no valor que você vai cobrar do seu trabalho. Outras coisas relacionadas a esse lance de cobrar, eu deixo nesses vídeos que eu falei para vocês que são todos na descrição. Eu acho que se você levar em consideração essas três coisas, você consegue pensar se você aí já é um editor profissional ou está caminhando para se tornar um profissional da edição de vídeos. O que mais que você acha que um profissional tem que ter também? Me conta aí nos comentários. E é claro, esse é o último vídeo do ano de 2017. Desejo a todos um 2018 incrível, com muitos jogos para vocês realizarem, com clientes que sejam bem legais para os trampos de vocês e que fortaleçam bastante o portfólio de vocês. Boas edições e boas festas a todos em 2018. Um forte abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!